Vamos pedir doces ultra-messuras! Êêêê! Eu sou a fofinhada de abróbora! Ih, eu sou uma vampira! Vamos lá, Ua! Bora, vampiros! Nossa, uma casa! Ela é cheia de telha de aranhas! Vamos nessa casa primeiro, Ela? Sim! O que vocês querem, meninas? Vocês querem um suquinho de óleos? Eu não! Eu quero, eu quero, eu quero! Então, a Eloá tem uma travessura! Tome! Aqui tem doce com certeza! Eca, isso aqui é de brinquedo! A Eloá, você jogou isso! Bruxa, eu quero doce! Eu também! Ah, então vocês querem doce, né? É! Sim! Sim, 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 sim! Eu sou mentira! Não tem mais visitagem! Vai vezes nós conseguimos doce! Cheguei! Menina, então, é o seguinte Eu tenho Um M&M E uma bala fina Qual que vocês querem? Eu quero M&M E eu quero a bala É muito gostoso Que nada que você quer? Toma! Tomem doces Obrigado, bruxa Agora é a vez Da abóbora, né? Tchandarã É, Luau Você não quer uma travessura, não? Não Tem certeza? Então, prepare A bolsa Que eu vou encher de Bala fina Hum, que delícia Menina, vocês não querem entrar não Pra assistir? Não! Não! Vamos embora daqui, Luau Volte! É, Luau 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 Bora ver que tem dentro Top, Top, Top Doce de atravessura Nossa, uma cadeira Mostra o nosso care responsável Doce de atravessura É, dá pra gente, vai, 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 vai A cabeça da câmera caiu Uau, você é muito feliz Se instala Meu Deus, a cabeça da câmera caiu Quem é? Doce Oi, menina Oi, moço Nós queremos doces ou travessuras Doces ou travessuras? É Deixa eu pensar Tinha uma ideia Só um minuto, não dá? O cara já vai ganhar bastante doce O que você vai querer estar fazendo? O que você vai querer estar fazendo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Um vale doce Eu só dou doces se conseguirem sair daí Conseguimos, Coringa Coringa, Coringa Nós conseguimos Parabéns, meninas Agora vocês querem doces, é? Sim Peraí Eu tenho esse aqui Eu vou dar pra eu lá Vou pegar a minha mão E tenho esses daqui De banana Que é pra Sarah Tudo bem? Tudo bem Sim Tchau 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 Eu ganhei um pudrinho Que legal eu ganhei doces de banana Conseguimos muito doce E agora a gente vai correr Mas antes Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Só Só Resta É lá Vamos comer